E uma pesquisa da USP e da UFMG aponta que a ansiedade gerada pela pandemia pode causar uma explosão de casos de bruxismo nos próximos anos. Isso porque uma das principais causas dessa disfunção é o estresse. Foram quatro meses de dores intensas na cabeça e várias idas a especialistas. O alívio não vinha e a psicóloga já estava perdendo as esperanças de ter qualidade de vida. Foram dias muito difíceis, às vezes eu não conseguia dirigir, tinham amigos que me levavam, sabe? Porque eu falava, vou ficar só sentada porque eu não posso dirigir. Porque eu estou com tonteira, não estou bem, não sou de confiança. Você começa a se colocar, a perder a sua identidade mesmo, perder o seu eu, a duvidar de tudo que você fazia e é capaz. Então foram uma série de processos que eu passei e não foi porque não doía, não foi porque eu não procurei. Eu não era paciente que não procurava, eu não era paciente que não corria atrás. Mas pelo contrário, eu acho que eu corri atrás de todos os recursos possíveis a ponto de um dos profissionais falarem comigo. Tem que tomar cuidado porque tudo que te manda tomar e fazer, você está fazendo e tomando. O último recurso foi ir a um dentista especializado em dores da face. Depois de exames de imagens e análise minuciosa, veio o diagnóstico de disfunção temporomandibular, ou DTM. A placa bucal foi feita sob medida para o uso durante o sono e é parte do tratamento. O profissional que cuidou de Ana explica que a disfunção pode ser desencadeada pelo bruxismo, quando a pessoa involuntariamente range os dentes, seja durante o dia ou a noite. Hoje a gente conhece muito bem e sabe que os fatores etiológicos que levam a pessoa a ter o bruxismo do sono é diferente do bruxismo da vigília e por isso que os tratamentos têm que ser diferentes. Todos os dois trazem prejuízos importantes para a vida, como dores musculares, dores na articulação temporomandibular e principalmente desgaste dos dentes, fraturas dos dentes, fraturas das restaurações. Então muitas pessoas hoje estão perdendo seus dentes, estão tendo muitas dores que estão ficando crônicas de difícil controle diagnóstico por causa que um dos fatores é o bruxismo. Essas dores causadas pelo ranger dos dentes podem se tornar mais comuns ao longo dos próximos anos. Isso porque as incertezas da pandemia deixaram as pessoas mais ansiosas. Uma pesquisa da USP e da UFMG aponta que nesse cenário os pacientes têm seis vezes mais chances de desenvolver esse transtorno. Gerou um grau de estresse muito grande das pessoas de perderem a vida, de perderem a vida de familiares e isso gera um grau de estresse muito grande. O dormir mal associado a um estresse são os principais fatores que levam ao bruxismo, tanto do sono quanto da vigília.